Hoje eu vou sair pai no peão Caducate, monte de estrada Nagaro com abeteu Eles nunca entendem nada Giro louco de trampolho Nós que toca a caminhada Doze em mola, preto e roxo Atacando macha Eu vou de quebrada Busca aquela gata que mora na zona sul Foguetão da NASA Onde os leque passa Tá causando um zum 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 Onde os leque passa Tá causando um zum zum De fogueira e de brau Segura e não passa a mão Nós passou a trezentos No radar da marginal De fogueira e de brau Segura e não passa a mão Nós passou a trezentos No radar da marginal Pulou no e brau Foi só pulou no e brau Pulou no e brau Foi só pulou no Pulou no e brau Foi só pulou no e brau Pulou no e brau Foi só pulou no Hoje eu vou sair pai no peão, caducate, multistrada Na garupa, um abedão, eles nunca entendem nada Giro louco de tramborre, o nós que toca a caminhada Doze mola, preto e roxo, atuva, atacando marcha Eu vou de quebrada, busca aquela tata que mora na zona sul Fuguetão da NASA, onde os leque passa, tá causando zum 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 Onde os leque passa, tá causando zum 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 De fute, fuguete, brau, segura e não passa mal Nós passou a 300, no radar da marginal Fugate, fuguete, brau, segura e não passa mal Nós passou a 300, num radar da marginal Bolô, bolô, bolor e brau Foi só bolô e brau Bolô, bolô e brau Toda sol por bloro Bolô, bolô e brau Foi só bolô e brau Bolô, bolô e brau Toda sol por bloro É um tigre vermelho, é um tigre vermelho Passa a mão, mas passou a trezentos, no radar da marginal Pololô e Brau, foi só Pololô e Brau Pololô e Brau, foi só Pololô e Brau Pololô e Brau, foi só Pololô